Salve, salve família, continua o nosso domingueiro daquele jeitão Família, pediram né, eu falo, peçam nos comentários, me mandem DM que eu vou estar reagindo a todas as músicas Se você me mandou DM ou respondeu no comentário e eu não respondi ainda porque sempre que eu não vejo eu respondo Manda de novo, me dá um toque, mas tenho certeza que eu não perdi nenhuma até agora Família, a pedida de um seguidor aqui do canal, mandou lá, reage agora a música do Takabe, Rei dos Pesadelos Porque eu reagi a música, a música de Hollow Kings também, uma outra música dele Que falava de outro personagem, eu falei, não, reage essa aqui também e tal, a gente quer sentir o drama, a gente quer ver e tal Demorou, vambora, vambora, então, sem enrolação família, só vamos, tá aqui ó Takabe a música, a participação de, acho que é Kelvin, é Kelvin Eu ia falar Kelly, mas eu vi um V aqui, é o mano Kelvin, então só vamos Jovem cavaleiro, vou te apresentar meu show Essa é minha trupe, não precisa se assustar Te peço um favor, se não for muito pra você Será que poderia me ajudar? A chama chamou, lanternas guiaram por sonhos direto pra cá Um reino caído, sem chances de se levantar Fomente minhas crias com chamas até eu consumir E a noite traz os pesadelos pra te assombro Chama, escarlate, pulsa vermelho no coração E os seus medos inevitavelmente virão Divididos entre dois reinos de escuridão O rei dos pesadelos O rei dos pesadelos Chama, escarlate, pulsa vermelho no coração E os seus medos inevitavelmente virão Divididos entre dois reinos de escuridão O rei dos pesadelos Grande desbravador dos sonhos Essa essência que anseia se perdeu Pelos cantos desse mundo que hoje é seu Suas asas não te bastam pra buscar Seu ferrão te levará ao lugar Pesadelos são o mesmo conto Quantos vão buscar a verdadeira chama Brilha nessa sala pra te iluminar Vem do meu reino Lindos pesadelos Pra te iluminar Pra te iluminar Chama, escarlate, pulsa vermelho no coração E os seus medos inevitavelmente virão Divididos entre dois reinos de escuridão O rei dos pesadelos Chama, escarlate, pulsa vermelho no coração E os seus medos inevitavelmente virão Divididos entre dois reinos de escuridão O rei dos pesadelos O rei dos pesadelos Específico aqui Não conheço a obra Não sei nem que obra do que se trata Mas beleza Vamos deixar pra próxima aí Família, o que fala desse som né Não conheço o jogo Todo mundo fala muito bem desse jogo Né O personagem que ele Que ele tá citando aí O rei dos pesadelos Mano Green Acho que é Green Que se lê Que se fala É Ele traz essa vibe de pesadelos né Que é uma voz mais sombria É uma voz mais no fundo Você percebe que a Bicha tá na frente da voz Então como que eu percebo isso? É tipo imagina que tem uma música tocando Você tá falando mais alto que a música Mas tipo Você tá na sala ouvindo a música E a pessoa tá falando com você da cozinha Mas a pessoa tá falando mais alto que a música A música tá na frente da pessoa Você tá achando o seu ouvido primeiro A música que tá na sua TV E depois a voz da pessoa Você escuta a pessoa tranquilamente Mas a voz A música tá na frente da voz Se fosse o contrário A música seria no fundo né Você estaria ouvindo a voz da pessoa primeiro E depois da música Então O Takabe trabalha com essa voz mais pra trás Ali do beat Dos efeitos sonoros Traz essa sensação de medo mesmo sabe De mistério De escuridão De Sabe De sombra De oculto De furtivo De furtivo Isso é bem interessante É bem Gostoso de se ouvir É bem Amarrado Né Porque ele te traz pro universo do rei dos pesadelos Porque se é pesadelos Tem que ter esse ar sombrio Ele usou uma colorometria Que eu achei que se encode mais Que é o vermelho com Com Preto E um pouco de cinza e branco Não sei se essa é a cor original do personagem Mas funcionou muito pra mim Funcionou muito Abusou muito do vermelho e do preto junto ali Que forma um pouco mais de Medo Medo Traz um remédio Um pouco de sangue Automaticamente Os nossos sentidos cognitivos de dor De De atenção De preocupação De Alerta Então acaba mexendo com vários sentidos Nosso né Nossos neurônios Comece a trabalhar muito Porque tem muita cor Ele que envolve Esse sentimento de Putz Pera tem que ficar longe disso Tá ligado E ele traz isso consigo O refrãozinho Só que ó Tum Tá Tum Tá Tipo algo básico Algo Sem barulho Porque o pesadelo Família Que você ta sonhando na sensuável O pesadelo começa Você nem sabe como começou Só sabe que ele começou Você quer acordar o mais rápido possível E a música é igualzinho O refrão entra Na hora que você vê Você já ta no refrão Já ta ali envolvidão Tá ligado Tipo mano Ele conseguiu trazer esse sentimento Pra gente Ele conseguiu enfiar esse sentimento em nós E mano Mano Takabi Satisfação É muito prazeroso ouvir esse som É muito interessante escutá-lo Ter certeza do que a gente escuta Então meus parabéns Mitou muito Pra mim ó Xabralves Xabralves Mano Takabi É outro também Família A gente vai ficar falando do som Só confirmando pra vocês Mano Takabi É outro também Que vai estar presente Provavelmente Aqui no nosso podcast Semana também Na semana já temos o que? Domingão Domingão Spoiler Família Domingão Spoiler Domingão Spoiler da nossa agenda E vamos pra cima daquele jeitão Outro ponto dessa música Acho que o último ponto Que eu tenho pra falar dela Família É O swing na própria voz O pesadelo Ele tem O pesadelo em si não Quando a gente tem pesadelo A gente costuma sonhar com algo Diferente Né E aí Normalmente não é conexo Não há como uma conexão E a própria música também tem isso Ela tem umas paradas Que se você olhar Você vai falar Putz mano Ele errou Mas não errou Tem hora que o bicho Tá num tempo A voz dele tá vindo no outro Pra mostrar que é um pesadelo mesmo Que não tem uma conexão Claro ali Mas se você olhar Pum A conexão existe E você não Não te causa estranheza Aquela desconexão Intencional É muito bom isso É muito bom Vejo muita referência De músicas sentimentais Por aí Vejo bastante referência De obras Não sei se ele assiste Tipo por exemplo Se ele jogou David My Cry Por exemplo Se ele jogou Jogos que é mais sombrios Porque funciona muito Encaixou demais Elevada Meus parabéns É uma música Que estreou Tipo no começo Do ano Em fevereiro Mas valeu a pena Muito obrigado pela indicação E continue indicando músicas Pra mim Meu link na descrição Link da nossa casa Então curte, comenta, salva, compartilha Ativa o sininho Na nossa casa Estão começando a ajeitar As coisas lá Tem um mano Satisfação Mano Pedro Mano hypado Que são os caras Que tão tipo A gente vai fechar a semana Pra dar aquele grau nervoso Lá vai ter tanto coisa Do YouTube Vai ter a parte Para que quer jogar comigo Também Porque eu jogo um pouco de ML Joga um BG3 também Então é isso Satisfação É um prazer enorme Ter vocês aqui Link na descrição